Oi galerinha, tudo bem? Beleza com vocês? Gente, seguinte, hoje eu vou trollar a Thaís de novo. Ela não vai saber, só que dessa vez eu vou pegar ela no ponto mais fraco dela, que é mexer com o cachorrinho dela, que é o ursinho que vocês sempre veem ela gravando e às vezes ela coloca o ursinho pra mostrar pra vocês e tal, como ele tá, essas coisas todas. E vocês sabem que a vida tá difícil pra todo mundo, né? Até pra alguns artistas tá difícil demais. Ai, da gente não correr atrás de show, não correr atrás das coisas não, que a gente vai se ferrar, hein? Então olha só, seguinte, então como ela sabe que a crise tá feia pra todo mundo, eu vou inventar um monte de coisa pra ela, eu tenho certeza que ela vai cair, porque eu vou fazer muito sério. Então a vocês aí, ó, dá like, bastante like, curte bastante, aperta o sininho, bastante, mas muito like, eu peço, não vou pedir, hoje, ó, dessa vez eu não vou pedir 100 mil, 5 mil, 10 mil likes, nada disso. Eu vou pedir pra vocês o seguinte, junta todos vocês e dá bastante like, aí a gente vai ver depois quanto deu, beleza? Quanto mais like, mais like, mais like, o que que vai acontecer? A gente vai fazer mais e mais vídeos pra vocês. Então, gente, ó, curta bastante, dê bastante like mesmo. Calando, daqui a pouco. Foi agora tomar banho com a Valentina, porque ela vai vir pra fazer um tal de, ai, esqueci o nome lá, o nome da coisa de maquiagem que ela faz aí, mano, mas maquiagem, não sei o que, pra botar no canal dela lá, tá? Tá? Então, o que que acontece? Eu aproveitei essa situação e, ó, e vou fazer. Então, ó, fique por dentro, não saia daí e dê bastante like de novo. Uhul! Eu vou pegar ela antes de eu fazer o que eu quero fazer com ela, que é essa trollagem. Eu quero dar uma pegadinha nela quando ela chegar do quarto. Ela vai abrir a porta, eu vou estar dentro do guarda-roupa. Quando ela abrir o guarda-roupa, eu vou estar dentro do guarda-roupa. Vou ver se eu acho a máscara. Se eu não acho a máscara, minha máscara serve. Olha isso aí. Gente, o seguinte, eu vou ser o homem caverna. Ela vai entrar e eu vou estar dentro do guarda-roupa. Quando ela abrir o guarda-roupa pra pegar, tá vendo? Ela desligou o chuveiro, gente. Se liga. Dois mil anos depois. Olha a mamãe. Olha a mamãe. Olha também o bairro. Amor. Ané. Foi onde? Foi onde? Não sei. Vai lá. Olha lá. Não vai ficar o cabelo Ai, vai ser assim Não vai ficar o cabelo Vai no fim e vai ficar o cabelo Olha a barulha que é assim Não vai ficar o meu nome Ai, ai Bebe, tá muito bem agora Pariu Pariu Eu tô há horas ali Gente, eu tô morrendo Eu tô morrendo Você quebrou o forro do guarda-roupa Você quebrou tanto Eu passei mal ali dentro Gente, eu passei mal Eu achei que era o ursinho que tava ali Porra E ela não abria a porcaria do guarda-roupa Léo, não entendi, Léo Ela não abria o guarda-roupa, Léo Ela foi duas vezes pra lá, Léo A Valentina tá toda hora correndo Qual é o seu problema? Eu achei que era o ursinho dentro do guarda-roupa Ah, depois eu vou acessar aí Por isso que era que eu perguntei pro Leandro, cadê? O que você quebrou aí, Léo? Ah, só o forrinho Você bateu o ferro pra mim ouvir? Ah Não, eu caí mesmo porque minhas pernas não aguentaram Não, eu caí mesmo porque minhas pernas não aguentaram Meu Deus As minhas pernas não aguentaram o mar, Léo Nossa Ela ainda coloca o pano na cabeça A Valentina fez um olho, mamãe Ela fez assim, ó Ah, você Ah, ela Morra Deixa eu te falar Puta, agora que eu lembrei Falar um negócio pra você, hein Tá chutando? Eu tô pensando Como que uma pessoa é tão burra? Você vai arrumar o meu guarda-roupa Olha o que que você fez Duas horas depois Fiquei no tempão Olha a bagunça que a Valentina fez Desliguei, hein Desliguei Desliguei, né, Léo? O som que eu tava ali dentro Com o calor que eu tava Com o que? O tempão todo que você ficou Porra Pra editar todo aquele tempo Vai dar umas duas horas Nossa, não E o pior que eu escutei Ela vindo aqui Ela saiu, ela tá da Valentina Voltou, me procurou Engraçado Porque ela sempre abre a porta Ah, mas é que eu já tinha Separado a minha roupa É, né? Foi fazer graça ir comigo Amor, deixa eu te falar E eu nem desconfiei Ah, e eu Quentei o peito cado Cadê aquele meu Peito rosa? Rosa, ele não sou chão, mamãe Eu vou falar pra você, amor Agora é ser mesmo E quando você começa assim Não, é coisa de Também de trabalho Eu lembro que o pessoal Dizou Quando eu chatei o que eu te falei Ele chamou a gente de novo Pra fazer E outra coisa aí Já é uma grande Ai, mamãe Desenrola Fala logo Me dá um nervoso Quando você começa assim Não fala Ai, filha Não faço não, filha É uma chuva Roda Você sabe que a vida Tá difícil pra todo mundo Né, mamãe Até a gente Aí você trabalha Ajuda na casa Eu ajudo como pode Com shows Não, mas é quase Isso passa É, vai passar Mas se Deus quiser Vai passar mesmo Deus quiser Só que aqui Tem que se prevenir, né A gente agora tem a velutina A família cresceu E tal Aí o que que eu fiz Eu fiz um negócio Sem você saber Mas é coisa boa pra gente Só que eu sei que você vai ficar triste Entendeu? Tá, mas as suas coisas boas Talvez não é boa pra mim Eu já falei A gente é um casal A gente faz coisas boas Não faz você Não sei Não sei Achei a minha escovola Tudo eu falei Ó, ela tava fazendo alguma coisa Não, filha Não Tá aqui pra mamãe, tá? Ela tentando correr E o Thiago Não é bandico Então, amor Você tá tirando Muitas fotos Amor, eu tava com a mamãe Tá bom Eu tô com medo Por favor, não fica mal Fala Então, ó Entre a Valentina As coisas dentro de casa Apesar que algumas coisas Eu até já vou desfazer também Algumas coisas de casa Coisa que eu não uso, amor Ó, tem coisas aí, cara Que eu não uso Aí eu quero desfazer, entendeu? Eu quero pedir um dinheiro Que ajuda dentro de casa É uma compra, é uma conta Entendeu? Deixa a mãe colocar a Valentina Peraí, deixa eu falar Tá, deixa eu falar A gente vai colocar a Valentina aqui Um monte de gente E você não vê Você viu, amor Aqui naquela briseirinha Da Valentina? Uma gaveta ali Amor, eu tô tentando Arrumar bagunça Eu te ajudo O que vocês fizeram Então, deixa eu te falar Senta aqui, amor Senta, senta aí Senta aí, 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 senta aí Por favor, eu tô falando Você, irmão É coisa séria Tá, amor Essa fase vai passar Por que você tá fazendo show Eu trabalho fora Então, mas mesmo assim As coisas não vão melhorar Não vai melhorar se a gente ficar sentada Mas a conta de luz da vida de casa é muito alta A casa é maior A gente tem que ir na maior Por causa da sua copa Sua família Então, eu vou ter essa casa Que ficou maior A gente tem que ter uma casa maior Então, o gasto é mais É luz, é água Porque quando você tá vindo de luz Você quando tá vindo de água Puxando muita água Essas coisas Tudo isso aí é gasto Entendeu? Aí eu tive que desfazer de algumas coisas Como você também tem que desfazer Achei que você ia falar assim Eu também vou desfazer de você Eu também vou desfazer de você Mas você vai ter que desfazer de algumas coisas A gente tem Já viu o que ele já tem? Desapega? Desapega Então, desapega daquela bicicleta da pele Você pegou Não, aquela bicicleta ali não Por que? Aquela bicicleta ali Ela pode me levar para qualquer lugar Amor Amor Você tá falando pra mim me desapegar? O que eu tenho, amor? Eu não tenho nada Tenho Você tem Eu sei parar pra pensar que você tem Amor Eu já te conversei com você Você tá com três carros na garagem Sem necessidade, amor Amor, já foi Que três Já você tá precisando Tá, agora você tá com dois Que dois, amor Não fala nem Nem fala Nem fala Ele é um carro Mas é carro É carro Dá gasto E no final sempre sobeu pra mim Ele não é um carro Ele não é uma lata velha Uma lata velha, né? As duas começar A gente tem que ser realista E ver as coisas Tem a mesma coisa que você tem Eu sim Eu sim Eu sim Eu sim Eu sim Você tá zoando Amor, eu não tô zoando não É sério Eu tô falando sério Eu brinco assim Mas eu tô falando sério Você tá falando pra me vender ou em si? Não vender não Eu já vendi Não vender não Eu já vendi Eu já vendi Tem uma mulher séria Tem uma mulher que ela gosta de cachorros Dá licença Dá licença Mas ela vai amar Mas ela vai amar Mas ela vai amar Quem ama ele sou eu O cachorro é meu Mas outra pessoa também pode amar Todos nós podemos amar Eu vou te vender Eu vou vender você Mas se eu vender Você vai ficar triste E eu vender Eu não vou ficar triste? Não tanto como me vender Amor, vai por mim Olha só Dá licença É sério? Eu tô falando sério Não vai vender Não vai vender Vê cá o cinto Você vai dormir? Uma hora usando Você tá achando que eu tô brincando Eu não tô brincando não, hein? Tô brincando não, mulher É sério, amor O cinto, cara Não é que tá doendo Que gasto que ele dá Quem compra as coisas dele Ele dá banho nele Quem manda ele pro pet shop é o meu dinheiro Quem manda ele Quem compra a ração é o meu dinheiro Ah, mais o que dele? Mais Fala Quando ele faz arte é eu É eu o quê? Não, é eu o quê? Não, eu quero ouvir Não, não vai vender Não Quando ele faz arte é eu o quê? Thaís, quem lhe picaçou Deu um cocô desse cachorro sou eu Ele é bebê Quem lava ele às vezes Até em casa sou eu Sim, porque eu fico o dia inteiro fora Então pronto Se você fica Concorda comigo agora Você fica o dia todo Fora de casa O dia todo Concorda comigo Você só vem Fica um pouquinho com ele Pronto, dorme Vai pro trabalho Você nem pede direito Sabe o que você faz? A gente vende Essa mulher Eu tiro uma foto bonita De uns vídeos Toda vez que você sente soldado Você olha pro vídeo e a foto Mas na hora que você olhar pro dinheiro Sabe quanto que ela quer dar pro Lucinho? Pra cuidar dele e ficar com ele? 15 mil Ninguém dá início, cara 15 pau agora Sabe o que é 15 mil? Não tem dinheiro no mundo que compre ele Não tem Não vai vender Vai morrer de fome Mas não vai vender o meu cachorro Você prefere passar de fome Passo? Mas não vai vender o meu cachorro Eu tô falando sério Tira a mão dele Sai Por isso que eu tô falando pra você vender E se você já tem nem de dentro Beber Você já curtiu tudo Que tinha que curtir Não Então Eu tô com você há nove anos Já curti tudo Que tinha que curtir É diferente Ah, tudo é diferente É diferente Você tem vida Ele tem vida Ah, eu também Dá licença Não erra a mão nele Eu tô falando sério com você, amor Eu só quero ver um negócio Não vai com ela não É, pergunto Você tem pedigree Ele é pedigree Mas eu não acho Não, não é pedigree Não é pedigree É bom que ela não queira Não compre Mas eu já falei que tem É sério, amor Olha aqui o olhar dele Ele quer a mão Para, amor Para Não vai vender ele Para Tira a mão dele E machucou aqui No narizinho Machucou Não vai querer Machucou Tá cheio de sarna Não é pedigree Não vai vender Eu tô falando Para ter Para ela não comprar Mas se tiver Ima Ela compra Ela vai cuidar dele Isso não é justificativa Para tudo, né Tem Porque a mulher Olha aqui Olha aqui Presta atenção O cachorro É Meu Você não vai Vender É Nossa Você não vai Eu prefiro vender Do que vender você Então me vende Junto com ele Não Sei lá Você tá brincando Com a minha casa Você tá brincando Se eu vender você Com ele Ele é 15 mil Com você Dá 30, né É A conta de vender você É sério Agora Olha pra mim Olha pra mim É sério Olha pra mim Olha pra mim É sério Olha pra mim É isso Olha pra mim Eu vou sair com você Olha Amor Ele vai ficar bem Ele não vai sofrer Não vão bater nele Lá no local A menina mandou um vídeo Pra mim Você quer ver o vídeo? Eu pego o tempo da matrícula Quer ver o vídeo? Da casa dela Ela tem acho que uns Dez cachorros Igual uns um ursinho Tem uma fêmea lá Que ele pode cruzar Esse cachorro precisa cruzar Não é possível Não é possível Não é possível Que uma pessoa Queira vender O meu cachorro Não é possível Não é possível Sabe o que não é possível? É você não aceitar Um monocidência Cadê meu celular? Cadê meu celular? Cadê? Pegadinha da neném Mais uma trollagem E eu te peguei Te peguei bonito Agora eu quero ver Você me trollar de novo Porque você me trollou Mais três, quatro, cinco, seis vezes Mas dessa vez Eu te trollei de novo Em seguida Em seguida Não vai Não vai postar esse vídeo Taís Não vou postar Você não vai? Não vai Não existe isso É só brincadeira Eu poste, né? Porque eu descobri Eu descobri Essa mentira, né? Brincadeira sem graça Sem graça Amor Você vai acabar comigo Primeiro é minha sobrancelha Agora é meu cachorro O que você quer de mim? O que você quer de mim? Quero vender o seu cachorro Tá aí Só por causa disso Eu vou pedir pra vocês de novo Bastante like, galera Bastante like Dê bastante like Curte bastante Porque ó Cada vez que vocês dão bastante like Mais vídeo eu faço Mais coisas legais Eu faço pra vocês aí Tarem sorrindo E vendo tudo que a gente faz Vendo as coisas erradas Vendo as coisas certas Gente, um beijo pra vocês Fica com Deus Até a próxima Mais uma vez eu fui trollada Olha como está minha sobrancelha Nossa, de verdade Ela me deixou muito brava agora Muito brava Gente Deixa aqui nos comentários Sugestões Tipo, é que eu fico tão brava Eu fico tentando me vingar Só que Não sei Eu sou pisciana Não sei Isso é de mim Não é possível querer me vingar assim Comenta aqui embaixo Sugestões para trollar a neném Deixa o joinha aí Pra me ajudar no canal Se inscreva Ativa o sininho Pra vocês receberem a notificação Tá bom? Um beijo Até a próxima